Salve salveu pessoal que tá assistindo o canal do LionBR aí mano, já vai deixando aquele likezão aí, aquele se inscreva-se É nóis meus lindos, um beijo pra vocês aí mano, LionBR, melhor canal de clipes O que que é isso? É a caminha do... É o carro rosa, é o carro rosa, é o carro rosa Para aqui, para aqui Desce e quebra, desce e quebra Vagabundo! Oficial milionário aqui, beleza? Rapaz! Matei! Matei aí! Rapaz! Que é isso? Fiquei sem reação! Opa! Copa! Copa! Tudo sob controle aqui, o inimigo é eliminado! Opa! Tiro no fundo ali! Matei ninguém não, mas foi engraçado! Tu vai fazer o seguinte ó, tu vai dar barra revistar aí para pegar os itens ilícitos dele, demorou? Beleza! Valeu! Não quer revistar não cara? Não! Deixa eu ver! Vai de novo! Quer ir não, revistar não quer ir não! Boa tarde Copa! Bom dia, bom dia! Boa tarde! Oficial Paulo Milionário aqui, novo integrante aqui da família das Forças Armadas, viva ao crime não organizado, porque a gente desorganiza ele! Tá me entendendo? Urra! É o reggae Paulo? É o reggae Paulo? É o reggae vai morrer também! Tem nada de reggae aqui não, viva o jazz! É isso mesmo! É isso mesmo! Oh meu Deus! Bora, vambora!